Graal Livro De fato, em um grande graal, continuação da obra de Boron por um autor anônimo, o graal é associado, ou realmente, a um livro escrito por Jesus, o qual a leitura só pode entender, ou iluminar, quem está nas graças de Deus. As verdades de fé que este contém não podem ser pronunciadas por língua mortal e os quatro elementos sejam agitados. Se isso acontecesse realmente, o céu iluviariam, o ar tremeria, a terra afundaria e a água mudaria de cor. O Graal Livro tem um grande poder. Um graal científico, editar, editar código-fonte. Em O Livro da Tradição, no capítulo referente ao Graal, encontramos interessantes referências aos espetaculares fenômenos desencadeados pelas esmeraldas e por outras pedras verdes. É a pena reproduzir um trecho que mostra como encarar um assunto de um ponto de vista religioso, místico ou científico, isoladamente, é sempre uma maneira pobre de fazer uma leitura. Uma descoberta muito recente parece confirmar a hipótese de um graal possuindo uma realidade há um só tempo sobre os planos espiritual e material, servindo o segundo como um suporte para o primeiro. Segundo fontes precisas e confidenciais das quais não nos é possível indicar a origem, os astronautas americanos da expedição da Apollo X e V teriam descoberto na Lua amostras da Pedra Verde. A análise em laboratório revelou estranhas propriedades entre as quais há de provocar, graças a certas emissões de nêutrons, um mini campo antigravitacional. As mesmas pedras verdes, chamadas pedras de lua, ou pedras das feiticeiras, são também encontradas na Escócia, sendo entretanto raras, nas Highlands e, segundo a lenda, serviam as feiticeiras para fazer com que elas se deslocassem pelos ares, com que então muitas vezes a realidade era a ficção. As mesmas amostras de rochas verdes estariam engastadas nos alicerces das criptas das catedrais medievais, bem como na abadia do Monte Saint-Michel. A Catedral de Colônia desfrutaria dessa particularidade, o que teria feito com que ela se beneficiasse com uma miraculosa proteção por ocasião dos bombardeios terríveis que destruíram a cidade em 1944 a 45, o campo de força assim criado teria desviado a trajetória das bombas. É lógico que esta explicação física para o graal não exclui a existência de um graal espiritual e místico do qual o objeto material seria o reflexo. Ao final, pergunta-se, qual a natureza do graal? Cale-se, pedra ou livro? Se há uma realidade nos planos espiritual, material e humano podemos concebê-lo como, um objeto pedra, esmeralda, em forma de taça servindo como meio de comunicação entre o céu e a terra segundo um processo descrito e explicado por um livro. Somente homens puros, Percival e Galarração os arquétipos, poderão servir como ponte e tornarem-se detentores do segredo do graal que abre caminho aos planos superiores da existência. Esta raça pura, filha da raça solar, é denominada raça do arco, ou do arco-íris, porque as cores expressas no prisma solar, também chamado lenço de íris, são a manifestação física dos diferentes poderes que o homem pode despertar através do graal. Isso possivelmente só será conseguido no final dos tempos, como encontramos no Apocalipse de João, logo fui arrebatado em espírito e vi um trono no céu, no qual alguém estava sentado. O que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, e um arco-íris rodeava o trono, semelhante à esmeralda. Apocalipse 4 para 2 menos 3 Apocalipse 4 para 2 menos 3